Gostaria agora de compartilhar com vocês esse momento ridículo que vai ser Passando pela pinguela, caralho, quase que eu já caio aqui Inclusive, toma a inferna, abraço capeta, né? Você já tá aqui, pra voltar vai ser pior E tenho isso aqui Eu provavelmente vou cair A dúvida é, filma essa merda ou não? Caralho A sensação que eu vou cair de bunda aqui é muito grande Tem um rio agora aqui Com a porra inclinada pra esquerda Acho que não vai ser dessa vez Que eu vou cair A merda agora Tomar que não tenha muitas pinguelas Passei Tchau 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 Tchau